MÚSICA 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 Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 69 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. E eu conto também com a sua inscrição. Ativem todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. No último vídeo trouxe a psicofonia de um espírito que veio contar a sua experiência quando estava viva. Ela voltou com o intuito de ajudar as pessoas a não cometerem o mesmo erro que ela cometeu. E ela relata como foi a sua passagem para o mundo espiritual. O vídeo ficou excelente e espero que vocês assistam. Link no card acima. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que muita gente negligencia. A relação entre ambientes desarrumados e influência espiritual e a saúde mental e física. Fiquem ligados para descobrir como a organização do nosso espaço pode afetar profundamente o nosso bem-estar. Muito mais do que vocês imaginam. Esse é um vídeo para todos, pois irei trazer informações muito importantes que irão não só ajudar aquelas pessoas que pecam um pouco na organização, mas também aqueles que já são organizados, porém não tem alguns cuidados como certos hábitos. Dito isso, vamos lá. Bom, você já parou aí para pensar como a bagunça ao nosso redor pode influenciar nossas emoções e energias? Um ambiente desarrumado pode não ser apenas uma questão de estética, mas também ter ligações com a espiritualidade e a saúde mental. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que ambientes desorganizados podem atrair energias negativas e até mesmo espíritos obsessores. A bagunça pode criar um ambiente propício à manifestação de influências espirituais indesejadas e ambientes astrais infectos. Nossos pensamentos e emoções geram energias e vibrações ao nosso redor. Um ambiente desorganizado pode agir como um imã para energias densas, prejudicando nossa harmonia interior. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre vai revelar para André Luiz como as larvas astrais surgem e prejudicam a vida dos encarnados. No capítulo 4 temos o seguinte, abre aspas. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem seu ambiente preferido? Acredita você que semelhantes informações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quatro quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingindo o molde em sua estrutura, pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Aí no próximo trecho ele vai alertar o seguinte, olhem só. Não tenha dúvida, nas molestas da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes das afecções existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato, consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício. Separei apenas alguns trechos bem precisos relacionados ao tema do vídeo. Olhem só. Então, como vemos, as larvas astrais surgem dos excessos e desequilíbrios físicos, emocionais e espirituais. Faz de toda sorte pela repetição contínua de uma mesma conduta física e ou mental, e que causa o acúmulo de energias mais densas em determinadas regiões do organismo, as quais se organizam na forma de colônias de micro-organismos astrais. Ou seja, se você tem um ambiente sujo, com excesso de coisas inúteis, desorganizado e empoeirado, tenha muito cuidado, pois isso pode ser reflexo de uma mente também perturbada. O instrutor, Alexandre, faz inúmeras revelações que merecem serem bem analisadas. Além do cuidado com o espaço que você habita, é imprescindível o cuidado com a sua mente e hábitos. Sabemos que os espíritos são atraídos mais pelas pessoas do que pelo ambiente em si. Porém, se o ambiente é reflexo da mente, do indivíduo, que espírito vocês acham que estariam atraindo nessa condição? Além do mais, há uma questão de lógica. Assim como a maioria de nós não gosta de ambientes sujos e desequilibrados, os espíritos elevados também não irão gostar. Além dos aspectos espirituais, estudos indicam que ambientes desarrumados podem ter impactos direto na nossa saúde mental, contribuindo para o estresse e a depressão. A desorganização pode sobrecarregar nossos sentidos, afetando nosso estado emocional. Bom, mas calma, nem tudo aí está perdido. Manter nosso espaço organizado é promover uma atmosfera mais positiva. Afinal, a organização do ambiente é uma ferramenta poderosa para melhorar nossa saúde mental. Ao manter nossos ambientes limpos e organizados, não apenas criamos um espaço agradável para nós mesmos, mas também reduzimos as chances de atrair energias negativas. Essa simples prática pode ser uma forma eficaz de autocuidado espiritual. Bom, os chineses são povos multimilenares e já sabem há muito tempo que a organização tem tudo a ver com equilíbrio de energias. O Feng Shui é uma antiga técnica chinesa que visa harmonizar os espaços para promover o equilíbrio e a prosperidade. Seu nome em chinês significa vento e água, duas forças naturais fundamentais que, segundo a tradição, carregam a energia vital chamada de Qi ou Qi. No nosso contexto aqui, é importante ressaltar a limpeza e a organização dessa prática milenar. A desordem é vista como um obstáculo ao fluxo de energias positivas. Além de melhorar a qualidade do ambiente físico, o Feng Shui também visa criar um espaço espiritualmente harmonioso, muitas vezes incorporando elementos simbólicos e práticas espirituais, por exemplo, incorporar o evangelho no lar ou fazer orações rotineiramente, irão afastar espíritos que têm interesse em nos prejudicar. E essa prática aí irão atrair espíritos benevolentes. Cuidar do nosso espaço é cuidar da nossa mente. A organização não é apenas uma tarefa doméstica, mas uma ferramenta valiosa para promover o equilíbrio emocional. E emocionalmente equilibrados, nossa vida irá fluir de maneira mais leve e harmônica. Claro que, além de cuidarmos do nosso ambiente, devemos também cuidar principalmente da nossa mente, incorporando hábitos saudáveis, como a leitura de bons livros. Atualmente estou lendo A Caminho da Luz, um dos grandes clássicos de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O livro está com um preço ótimo aí na Amazon, irei deixar o link para quem quiser adquirir essa obra formidável. Se você gostou, não se esqueça aí de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdos como esse. Deixe nos comentários suas experiências aí e dicas sobre organização do espaço. Vamos criar juntos uma comunidade de autocuidado. Espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!